12 horas e 36 minutos, antes de mais hora eu quero mandar um beijo pra Jamile, a chefe de gabinete lá da Secretaria de Saúde que está fazendo aniversário hoje. Um beijo, Jamile! Feliz aniversário, pensei que ninguém ia cortar. Feliz aniversário, muitos anos de vida e guarda bolo. Olha só gente, mais de 300 ligações pro agora premiado. Meu Deus do céu, é um sucesso tremendo, por isso que esse programa aqui é sucesso de audiência e você que acompanha a gente, você que está acompanhando a gente, fica ligado aí, mais de 300 ligações do agora premiado. E vou para rapidinho trazer as informações que o Fred Rocha foi fazer sobre o programa pra um aniversário do ProAndi. A gente vai trazer agora aqui na tela, são 16 anos, joga na tela pra mim Fred Rocha, é contigo Fred. Pois é, muito bom dia pra você que está acompanhando o programa agora. O ProAndi é o Programa de Atividades Motoras para Pessoas com Deficiência, é um programa de extensão da Faculdade de Educação Física e também de Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas e está completando 16 anos. Ao longo desse tempo, pelo menos beneficiou aí quase 2 mil pessoas e atualmente cerca de 300 pessoas estão sendo beneficiadas. São pessoas que precisam da ajuda do ProAndi para ganhar de novo algumas habilidades motoras. Por isso, quem está aqui ao meu lado é a Katia Tomé, que é professora e também fundadora do ProAndi, né? São 16 anos durante todo esse tempo, né? Ajudou muitas pessoas. O que tem sido feito durante todo esse tempo que realmente tem mudado a vida dessas pessoas? Olha, o ProAndi tem como objetivo principal o desenvolvimento das potencialidades das pessoas com deficiência por meio da atividade motora. Então, por meio de um trabalho multidisciplinar, educação física, psicologia, ciência social, pedagogia, fisioterapia, enfermagem, nós buscamos informar a pessoa com deficiência do seu potencial, conhecimento sobre as suas condições de que é a deficiência, como também a sua família e os seus amigos, visando que essa pessoa alcance a sua autonomia. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Uma das pessoas que foram ajudadas pelo ProAndi e que inclusive estava hoje aqui na condição de palestrante falando de toda essa situação, é o José Pedro, que em 2002 sofreu um acidente durante um mergulho. E na época que você sofreu um acidente, que você ficou hospitalizado aqui, o ProAndi foi que chegou ali naquele primeiro momento e que deu aquela ajuda que você comentava agora há pouco, que foi importantíssima para o seu desenvolvimento, para essa reviravolta na sua vida, né? Com certeza. O ProAndi, ele atuava dentro do hospital, dentro do leito, e depois que eu fiz a cirurgia, que é a atuadoria no pescoço, após o acidente, eu vim para o Getúlio Vargas. E já no leito, os acadêmicos, juntamente com a professora Cate, eles faziam esse trabalho para que a gente não perdesse os movimentos totais. Portanto, os 16 anos do ProAndi está sendo aqui realizado em um evento aqui mesmo no Hospital Universitário Getúlio Vargas, com a presença de alunos, professores, todo o pessoal que faz parte aí e que inclusive tem ajudado nesses 16 anos do ProAndi. Portanto, para você que está acompanhando o programa agora, essas foram as informações direto aqui do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Fred! Valeu, Fred Rocha, sempre com boas informações. Pode estar aqui daqui a pouco. Eu vou ligar, hein? Significa que você que está em casa e que ligou para cá, são mais de 300 ligações aqui no programa agora, vai participar, pode participar do nosso agora premiado aqui, o Vale Almoço de Naoca. Liga lá, Marcinha. Vou ligar, hein? Atenção, atenção. Atenção você de casa, que está acompanhando aqui ao vivo o programa da comunidade. Pluga, Ricardinho, pluga! Semana de Ogurro. Naoca, restaurante. Tem que dizer Naoca, restaurante, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Corre para atender o telefone. Já foi! Lá vai, hein? Vou tentar outro número. Fica ligado, você que mandou o número para cá, você que ligou. Aí, para a gente fazer o sorteio aqui das pessoas. Tem que devolver para mim, Ricardinho, devolver para mim. Você que está acompanhando, agora são 12 horas e 41 minutos. Atenção. Vamos lá, rapidinho. Última chancha. Ligando mais um número. Aqui o Vale Almoço de Naoca, restaurante. Não diga, Lu, diga Naoca, restaurante. Pode plugar, Ricardinho. Márcia Lasmar ligando para a sua casa. Agora vai. O nome do chamado não existe. Rapaz! Vou ligar para outro. Rápido, bacinha. Está sem sorte que eu vou ligar aí. É o que vou ligar, está sem sorte. Vou ligar nada para o teu não. Vamos lá. Celular é dureza. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Está plugado direto aqui. Não, vamos atender essa ligação. Vamos diga, Lu, diga Naoca, restaurante. A Márcia Lasmar está ligando para a sua casa. Ricardinho está deixando plugado, hein? Já estou ligando. Vai lá. Nova Israel. Quem ligou no Nova Israel? Atenção. Atenção, Nova Israel. Olha lá, telefone. Grilhinho. A pessoa liga para cá, tem o maior trabalho. Devolve para mim a linha. Meu Deus, não foi. Vamos lá, mais uma chance. Mais uma chance. Devolve para mim, tem que devolver o telefone. É a surpresa do programa, ligando para a sua casa. Está não. Ainda não. Um, dois, três, quatro, lá vai. Vai vir outro número lá de dentro da produção, hein? Atenção, atenção. Não diga, Lu. Diga Naoca, restaurante. Vai, Ivan, diz. Agora vai, agora vai. Não quer dizer, agora vai não. Agora premiado. Atenção, já está plugado aí, que eu já ouvi ali a linha. Atenção, você de casa, não diga, Lu. Cadê? Não é possível. Caiu. Sabe o que é isso? Companhia telefônica que não funciona. Pelo amor de Deus. Me dá um telefone convencional, dá tempo. Depois a gente se resolve lá. Está todo mundo correndo aqui nos bastidores para alongar o programa. Para você, desde casa, ganhar esse prêmio. Tem que sair esse ganhador hoje. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. Vamos lá, Marcinha. Está pesado, hein? Dá um banho de... Proga, Ricardinho. Está chamando. Atenção. Não diga, Lu. Diga Naoca, restaurante. Vamos lá. Meu Deus, que atendi. Corre, sai do banheiro. Corre. Alô. Amigão, você perdeu. Meu filho, você perdeu na Oca, restaurante. Na Oca, restaurante. E aí, a gente tenta outro? Já tem uma banho, Ivan. O primeiro que disser na Oca, no WhatsApp, ganha ou na Oca, restaurante. Pessoa, liga para cá. Deixa o número. A gente liga de volta também com a loja aqui na minha lapa. Acabando o programa da comunidade. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Até amanhã. Fique esperto, pessoal. Do agora premiado. Beijo. Tchau. Tchau, sua Zacarias. Dona Mita. Tchau. Tchau.